Isso é pra um boleque Nós em mídia em roça, meu bonde Usa chapéu fivele e bota, bota, bota O roteio para quando eu faço um movimento de galopa Galopa, galopa Não é qualquer peão que eu aço meu coração Fica ligado, pegue a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair perdendo mais Bamba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu Oi, baby, sai do rosa Nós em mídia em roça, meu bonde Usa chapéu fivele e bota, bota, bota O roteio para quando eu faço um movimento de galopa Galopa, galopa Não é qualquer peão que eu aço meu coração Fica ligado, pegue a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair perdendo mais Bamba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada Primula tá galopada Professor 妈 uma unglaub preview Hein G G